Vamos lá, Flamengo vs Corinthians. Infelizmente os caras estão ganhando, mas está sendo roubado. Opa! Aí, pegou no meu braço e o Juiz não falou nada. Está tranquilo. Como é que os caras pegam a bola assim tão fácil, velho? Eu pego, mas é muito raro eu conseguir roubar a bola deles. Olha lá, agora é eles de mim. Moleza. Nossa, velho, que cabeçada linda, mas não entendi porque foi tão para cima se eu estava jogando tudo para baixo. Não deu para cruzar, eu toquei por detrás. Já chegou cruzando. O meu atacante até foi oportunista de ter dado aquele peixinho ali e aquela cabeçada, mas não sei porque não deu. Não foi gol. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Isso. Isso. Gol. A zero não vai ser também não, amigo. Pode até ganhar, mas não vai ser de zero. E olha que jogada linda, hein? Toquei, vi que tinha um embaixo, apertei o triângulo, fiz a jogada e pronto. Não teve jeito. Fica no chão aí, mano. Olha. Sem chance. Mais um, hein? Aliás, mais um não, um, né? Vamos ver se eu faço mais um para poder, pelo menos, forçar um empate. Ah, qual é? Isso, é nossa, é nossa. Ninguém, bicho. Me deixaram sozinho mesmo. Nossa. Na trave. Muito forte, caraca. Agora eu empolguei, viu? Agora é, o goleiro deles está brabo. Também agora empolguei, não tem mais... Pegando a bola logo ali, ó. Se não tivesse sido tão forte, hein? Era outro gol. Era o gol do empate. Bora, Flamengo. Tem jogo ainda. Ih. É, pelo menos tirou dali, né? Do jeito que eu estava correndo, não ia dar para tocar para trás mesmo. Pô, galera, não vem ninguém comigo. Vocês são brincadeira, hein? Foi só lá para deixar a bola no pé do adversário mesmo? Não, você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Ah, não, não, bicho. Deixou a bola passar na sua frente. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. É, agora é o Corinthians que está sofrendo. Eu já sofri muito no primeiro tempo. Bora, goleiro. Isso. Não. Ah, velho. Pegou a bola exatamente onde eu queria. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Que grande bola metida ali pela ponta. Os caras são cara de pau mesmo. Na minha área querendo fazer graça. Na direção da área do adversário. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. O cara está sempre lá para finalizar. Já era hora de alguém marcar o cara em cima, né? Caramba, já tinha tocado já. O cara pegou a bola já fora de mim. Nossa, pegou no número dois ali, hein? Ou não? Eu acho que pegou. Pegou. Mas não. Vamos ver. Não, eu toquei para fora sozinho. É, Coutinho, isso não é mais o mesmo, hein? Era o goleador, gente. Agora eu não consigo mais nem finalizar um troco. Na frente do gol, hein? Nossa, cobrou o tiro de meta de qualquer jeito e deu a bola de graça. Perdi muito rápido essa bola. Não gostei. Passou ali, pertinho da bandeirinha. Vamos embora. O cara vai tentar chutar direto. Ah, não, velho. Como é que vocês deixaram que eu quero fazer um negócio desse? De novo. Não quero replay disso, não. Tô dando muito mole. O cara do gol, você acha que ele ia errar no final? Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto. Pô, 3x1, velho. Ele tá merecendo ficar com essa atuação pra escolar da vida mesmo. Vambora, vambora, vambora. Dois gols na frente. Dá pra diminuir. Se eu não tomar gol, né? Mas, além dos que eu já tomei. A medida de bola. Vem a batida. Bateu certinho na mão do goleiro. Não tem problema nenhum pro goleiro pegar essa daí. Opa, pô. Eu tinha pegado a bola, velho. Como é que o cara continuou com ela? Ah, que que é isso, amor? Outro amarelo. Pô, o cara é à toa, velho. Ah, eu só encostei a mão no queixo dele. Não foi nada. Tem que tomar cuidado com esses caras de cartão amarelo, porque eu posso acabar sendo expulso. Tira daqui. Isso. É agora. Ah não, o número dois tá chegando. Ah, velho. Que chute absurdo foi esse. A oportunidade melhor que eu tive agora no segundo tempo de fazer autogol. Chutei pra fora. Nem pra jogar na mão do goleiro, hein. É por isso que tá perdendo, ó. Tá dando mole. Procurando opções para o passe. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ah, velho. O jogueiro deles deu um tautozinho na bola antes de eu chutar. Ele parou a bola, velho. Quando foi chutar, foi pra fora. É a vida, né? Ah. Temos um escanteio. Ganhou por cima, de cabeça. E foi pra fora de novo? E foi o número 13 de novo que errou a cabeçada de novo? De escanteio de novo? Quanta coincidência, hein, número 13? Perdendo de 3 a 1, você me faz uma dessa. Pelo menos não vai ser 4 a 1. Lebrou da bola no tiro de meta e acabou dando pro adversário. Passe pra frente. Caramba. Valeu, juiz. Brigadão. Não é falta nenhuma. Eu quero me parar desse jeito. Tomou a bola na hora certa. Acho que o juiz está esperando eles fazerem um gol, né? O assistente levantou a bandeira, hein? Impedimento. Claro e cristalino. Bora, 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 bora. O que que é isso? Ah, eu tinha que ter chutado. Deixei a bola passar totalmente por mim. Bom, galera, finalizando mais um vídeo por aqui. Se você está curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu. Tchau.